Assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruim, cadê você que solidão esquecerá de mim? E fim de tudo que há na terra não há nada em lugar nenhum Quem vai crescer sem você chegar? Longe de ti tudo parou, ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela destas dores Não sabe voltar, me dá seu calor Vem me fazer feliz porque eu te amo Vou sentir água em mim e eu o oceano Esqueço que amar é quase uma dor Só sei viver se for por você Vem me fazer Vem me fazer Obrigado.